O corpo todo doído, só a pé do cama para deitar. Muitas dores, só nas partes das divisórias, das juntas. Não consegue andar, não consegue comer, fome você não sente. Vê que ir carregada para o posto. Dói muito, dói tudo, os ossos tudo. Agora está pior assim, é aqui, isso aqui e os dedos. Dores no corpo, nas juntas no corpo. Fébre, sensação de cansaço, estômago vazio, dor de cabeça, febre alta. Dores nas articulações, no pé, no braço, mão, nas costas e coceira também, deu demais. No quarteirão nessa rua, Marcelo Machado, onde a gente está, quase todo mundo ter que estipulhar. De janeiro a abril, a prefeitura já registrou 21 casos de toda a maré. Mais uma vez, o Rio de Janeiro, a exemplo de outros estados do país, convive com um surto de uma doença transmitida pelo mosquito Aedes. Nesse momento, trata-se da chikungunya. O que nós temos observado na chikungunya, de um amplo percentual de pessoas, um grande número de pessoas que têm a doença, manifestam a doença e ficam com manifestações clínicas, com dores articulares, inchaço nas juntas, durante meses, por vezes mais de um ou dois anos. Quando a grávida é infectada no finalzinho da gestação, ali na última semana de gravidez, esta criança poderá nascer com o vírus e dois dias, em média, três dias depois do nascimento, desenvolver a doença, que é caracterizada basicamente por fortes e intensas dores articulares. A criança está chorosa o tempo todo, a mãe não consegue acolher a criança adequadamente para dar mamar para a criança, porque ela chora pela intensidade das dores articulares que essa criança, esse bebê, está sentindo. Esse foi o caso da pequena Maria Eduarda, que foi infectada no parto pela mãe, Juliana Silva, que quase não teve sintoma e que, por estar muito abalada, preferiu não dar entrevista. E também um grande percentual desses bebês podem desenvolver essas lesões vesiculares e bolhosas, como se tivesse ficado muito tempo no sol e depois a pele dá aquela reação, criando umas bolhas. Projetos como o Eliminar Dengue e Desafio Brasil da Fiocruz estão atuando para impedir a epidemia da doença, mas nada que substitua o dever de casa que cada um de nós deve fazer. Cada cidadão, cada cidadã deve procurar potenciais focos nos quais esses mosquitos podem estar se reproduzindo ou vir a se reproduzir e destruir esses focos. Não deixar objetos como garrafas, latas, etc. e tal, que possam acumular pneus, que possam acumular água e, consequentemente, se transformar em potenciais focos de proliferação. E aí E aí E aí